olá parte de Jesus para todos vocês então hoje vamos fazer salvejante de folha de mamão, folha de mamoeiro mesmo, você deve estar se perguntando aí como assim alvejante de folha de mamão? sim o mamão a folha dele já tem um poder branqueador que a gente usa para fazer sabão caseiro aqui na roupa ele já tem esse poder de alvejante, então hoje vamos fazer essa água sanitária aqui com essas folhas de mamão, a gente sabe que o mamão ele é antibactericida e antifúngico e ele é branqueador, eu estou usando aqui essas folhinhas, estou usando água sanitária, água mesmo normal e bicarbonato de sódio e com esses poucos ingredientes você vai fazer dois litros de água sanitária e se você tem realmente interesse de aprender não pula o vídeo, não saia agora, veja o resultado para você estar aprendendo essa super dica de economia aí na sua casa, se você foi como eu que usa água sanitária em tudo, no banheiro, na casa, lavar roupa, em tudo então aproveita para assistir esse vídeo para você estar fazendo essa super economia aí, aqui eu vou usar essa água sanitária, é só 500 ml, um litro de água limpa, o bicarbonato de sódio e as folhas de mamão e vamos fazer essa água sanitária aí com esse sumo dessas folhas ficar assim esse branco perolado, você deve estar curioso como fazer sumo, água sanitária de sumo e ficar branquinho perolado igual no vídeo aí no começo do vídeo né, pois vai ficar, acredite você vai ver aí a reação química desses produtos se transformando, passando de verde do sumo para branco, aqui eu piquei as folhas e vou colocar aqui a água, 1 litro de água e vou bater, vou liquidificar essas folhas para a gente estar aí fazendo o nosso alvejante, isso é muito importante gente porque a água sanitária está tão cara né, e a gente poder fazer essas economias é muito bom, vamos liquidificar liquidificando aqui, agora já está pronto, vamos coar, passo em uma peneirinha assim super fininha para ele não ficar, tirar todos esses resíduos né, ó, coou, meu liquidificador está amarelo porque eu fiz açafrão nele, e açafrão onde vai mancha mesmo né, mas agora acho que ele vai limpar com esse produto aqui ó, vamos aproveitar tudo, se você tem um pé de mamão aí, aproveita para fazer, que você vai gostar com certeza agora aqui nós já tiramos o sumo, olha só, vamos acrescentar aqui duas colheres de bicarbonato de sódio agora a gente vai aparecer, vai ter aquela reação mágica de produtos, a mistura de produtos vai ter a reação química e esse sumo verde vai ficar branquinho, igual vocês viram lá no início do vídeo tá duvidando? então não sai do vídeo não, continua aí para você ver aí aqui você vai dissolver bem esse bicarbonato eu estou usando essa água sanitária aqui ó, 500 ml dessa água sanitária eu vou fazer 2 litros, assim uma super economia principalmente para mim que uso muito né aí aqui me dissolveu o bicarbonato, bem dissolvido, vamos aqui acrescentar aqui a água sanitária agora eu não vou dar nem pausa, vocês veem aí a reação química saindo da cor de verde, no sumo e vai branqueando ó a reação do bicarbonato, do mamão que já tem esse leite aí que tem poder branqueador, olha só cadê o sumo? cadê o sumo? já mudou de cor, não foi? e aí você vai mexendo, mexendo, para ele ficar bem branquinho ele vai ficar bem branquinho, olha só aí aqui nós vamos acrescentar mais água, se você quiser uma água sanitária mais forte, igual eu gosto você vai acrescentar aqui mais 500 ml de água, que é o que eu vou fazer aqui agora acrescentar mais 500 ml de água, porque aí fica 2 litros né se você tem as mãos sensíveis aí, usa a luva e aí quiser ele mais fraco, você acrescenta aqui mais 1 litro de água, que aí ele vai ficar mais fraquinho tem isso aqui, juntando o sumo do mamão com água sanitária, que tá um cheio de queboa forte, 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 forte que você não tem ideia, por isso que você, eu tô dizendo aí, você que é sensível coloca mais água, porque ele fica muito forte mesmo, de fato fica muito forte ó, mexeu, mexeu aqui deixa o joinha aí, se você chegou até aqui e não deu joinha, deixa o joinha que eu acho que merece uma receita dessa, merece o seu joinha pro youtube entender que o vídeo é bom e que vai ajudar mais pessoas aí a economizar ok, e vai recomendar meu vídeo pra chegar na casa da sua família, principalmente daquelas que tem a renda pouca né que tá aí aumentando a sua renda, com esses produtos, com essas dicas que a gente dá aqui da roça ok pessoal, aqui você vai engarrafar em qualquer vasilhão aí que você tiver eu vou engarrafar aqui nessas garrafas pet, na garrafa pet quer dizer, com aqueles 500 ml de água sanitária, eu tô fazendo 2 litros aqui, porque eu consumo muito, eu gasto muito principalmente aqui na cozinha caipira, porque tudo tem carvão, tudo tem que tá limpando, e eu gosto é tudo limpinho, tudo branquinho, tudo zerado né, então aqui você vai engarrafar, vai tampar direitinho, vai guardar no lugarzinho fresco aí arejado pra você tá usando no seu banheiro, no seu azulejo, na sua cerâmica, desinfetando, que isso é um antibactericida assim fantástico, principalmente por causa do sumo do mamão, que é um antibactericida assim natural maravilhoso ok, e aqui já pode estar no jeito de guardar, olha só, de verde ficou esse branco perolado lindo e maravilhoso e potente, pode acreditar porque a água sanitária já limpa né, o leite de, o sumo de mamão já limpa também e o bicarbonato também já limpa, olha só, esse pano de prato aqui é o de eu limpar ali o fogão porque dá muita cinza, muita poeira, muito carvão então vamos usar esse produto aqui nele né, que eu já usei ele hoje mal pra meio dia todo dia um pano de prato que eu uso, esses paninhos velhos, eu já uso, já lavo no final do dia do almoço eu já deixo lavadinho, porque eu gosto de ter tudo limpinho aqui eu ensavoar bem ensavoado, vem com sabão de quadro, com sabão em pó, deixa ele de moio um pouquinho aí pra tirar essa poeira né, aí deixa ele bem saboadinho, aí você vem com aquele alvejante que nós fizemos e vai colocar aqui ó, como eu estou usando só um pano de prato, porque eu não tenho pano de prato sujo só tinha esse aqui que eu usei hoje, na hora que eu estava fazendo o almoço aqui, então é só um mesmo deixa aqui de 15 a 20 minutos né, e aí você vai passar uma escovinha nele pra tirar esse carvão a poeira já foi né, tirar só o carvãozinho mesmo, e aí você vai escovar, escovar, escovar e vai tá bom agora, escovou, 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 agora vamos enxaguar, e tá lindo o nosso paninho de prato é bem bacana mesmo, até com roupa branca e aquelas roupas amareladas, você pode estar fazendo esse processo aí que dá super certo, tá gente, agora é só enxaguar e eu vou mostrar pra vocês, e se vocês gostaram dos vídeos deixe seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe com outras pessoas vai estar aí fazendo essa dica maravilhosa, olha só, aqui tá meio escuro, tá assombreado, mas ele ficou bem branquinho então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos na paz e não deixem de fazer, beleza? Fui!